A mãe de uma menina de um ano diz que as duas foram agredidas e roubadas por um homem que invadiu o quarto de um hospital municipal de Poá, município importante da Grande São Paulo. Ela contou que estava no isolamento com a criança, o bandido entrou pela janela e foi extremamente violento. Acompanhe. Emanuela, de um ano e dois meses, agora recebe a medicação em casa. A mãe está traumatizada. Além de sofrer com a suspeita de coqueluche da filha, ela conta que passou momentos de terror na sala de isolamento e observação do Hospital Municipal Guido Guida, de Poá, na Grande São Paulo, onde a criança estava internada. Segundo ela, era de madrugada quando um homem invadiu o quarto. Eu não me esperava. A ação toda foi muito rápida. Eu senti um puxão de cabelo, quando eu abro o olho tem um rapaz em cima de mim. A sala de isolamento fica no térreo do hospital. O Nalisa conta que por volta de quatro da manhã, um homem entrou no quarto pela janela, que é basculante, e caiu em cima da cama onde ela dormia. O Nalisa diz que ele é negro, magro, tem cerca de 1,70m, olhos grandes e nariz largo. Ela afirma que as duas chegaram a ser agredidas. Comecei a empurrar ele para trás, de cima de mim, ele começou a me estapear. Aí foi, não, começou, acertou ela. Aí eu só entrei na frente para proteger ela, chegou a pegar a cabeça dela, debrucei e comecei a gritar. O Nalisa conta ainda que depois da violência, o suspeito pegou o celular dela, que vale cerca de 400 reais, e fugiu. Esse é o Hospital Municipal Guido Guida, a Secretaria de Saúde de Poela adentro. Então agora a gente vai tentar entrar, ver se encontra algum responsável para saber o que a administração tem a dizer com relação a esse caso. Boa tarde. Trabalha na Record, a gente veio para falar sobre o caso que aconteceu ontem aqui. O secretário pode falar com a gente? O secretário de Saúde recebeu nossa equipe. Disse que as imagens das câmeras do hospital serão cedidas para investigação e que a secretaria já está colaborando com o trabalho da polícia. Todos os pormenores de como foi a ação, de como se realizou esse fato, seja apurado e seja encontrado o responsável. O inquérito foi aberto e investigadores estão a campo para ouvir funcionários e possíveis testemunhas. A polícia adiantou ainda que um homem foi preso roubando da mesma forma na região. A investigação vai apurar se é ele também o autor deste crime. Vários moradores reclamaram da falta de segurança no entorno do hospital. Alex está com a avó recebendo soro lá dentro. Diz que pacientes e até funcionários são vítimas de furtos e roubos todos os dias. A segurança aqui é muito precária, entendeu? Em volta desse bairro aqui, principalmente nessa rua aqui, é muito perigosa. Tem o índice de roubo de carros, celulares, já tem muita gente que já reclamaram sobre isto. Ele explica que há seguranças na parte interna do hospital, mas na área externa não são feitas rondas e não há monitoramento. Nessa rua aqui você não vê segurança nenhuma. E inclusive fica até perigoso para a gente também que está aqui do lado, inclusive não tem estacionamento. O secretário explicou que a administração do hospital prepara um projeto para melhorar a segurança no local. Nós estamos estudando um estacionamento melhor adequado aos funcionários, a quem vem ao hospital com uma guarita para serem atendidos e para que não ocorra furtos ou roubos de veículos também na região. Para Monalisa, a falta de segurança está além do limite, principalmente em um lugar público que recebe tantas pessoas em busca de atendimento. Ela ficou indignada por ter sido roubada e agredida dentro de um quarto de hospital, onde levou a filha para receber cuidados. Dentro de um hospital, eu estou ali já há um tempo com a minha filha doente, quando eu consigo um tratamento para ela, estou segura, estou tranquila, me acontece uma coisa dessa. Eu nunca imaginava. Pediu um pouco de segurança mais ali e responsabilidade com o paciente. Obrigado, gente.